A lei Maria da Penha completa hoje cinco anos de vigência. A lei tipifica os crimes domésticos contra as mulheres e aumenta a punição para os agressores. Mas para especialistas da área, ainda é preciso melhorar o atendimento às mulheres nas delegacias. No outro olhar de hoje, você vai ver a história de uma dona de casa que por 15 anos sofreu agressões do próprio irmão e por ser surda, teve muita dificuldade para denunciar a violência. O vídeo é de Juan Zapata. Eu sofri muito, eu apanhava o tempo todo, eu não sabia por que eu apanhava, eu era surda e as pessoas me batiam e me agrediam. Todos os dias me batiam, eu fiquei com todo esse lado dolorido todos os dias. O meu irmão, o meu irmão tinha raiva de mim, me batia, era difícil. A mulher que apanhava duas, três, quatro vezes e vinha na delegacia de polícia registrar a ocorrência em uma quinta agressão, hoje ela está vindo na primeira. Eu pedia para parar de me bater, eu dizia chega de me bater, tem a lei, chega de me bater, tu está errado, tu é meu irmão. As pessoas ficam olhando para a gente, o que é isso que fica me batendo? Eles mostraram a lei, disseram que tinha uma lei que não podia agredir, que era proibido agredir. Eu tinha direitos, então já faz algum tempo que a gente não briga, estamos em paz. O homem precisa saber que existe punição sim, se ele bater numa mulher, ele vai ser punido. E principalmente, nós temos que trazer o homem para o nosso lado, o homem consolidário à lei Maria da Penha. Um homem que quando enxerga uma mulher sendo apanhada, denuncia. Eu vou na polícia, eu falo, eu peço, mas é sempre eu como louca. Eu sofri bastante, há 15 anos eu tenho sofrido. Então, essa é a maior dificuldade, a lei Maria da Penha é ótima. Agora, como vamos efetivar o que diz a lei? Aí falta a intervenção, não mais da polícia e do judiciário, mas do serviço social. A mulher precisava chegar em um determinado prédio e ser primeiramente acolhida por um psicólogo, por um assistente social e não por um policial, que muitas vezes foi preparado para o combate e não para o acolhimento.